A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Cresce porque você participa por meio do YouTube da TV Brasil Central, que está chegando a 400 mil inscritos. Essa é a nossa meta. Em breve, com certeza, teremos esse número. Você que ainda não se inscreveu, dê o joinha, se inscreva, aciona as nossas notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade. Temos muitos assuntos no programa de hoje. A gente vai falar sobre um mal-estar, talvez, entre o STF e o Senado Federal. Cada um deve seguir a sua atribuição, né? Atribuição do Congresso Nacional, evidentemente, é legislar. O STF é julgar. Existem atropelos nesse sentido? A gente quer fazer uma discussão técnica a respeito desse assunto. Vamos falar também sobre Pacheco, que tem um projeto que quer criminalizar as drogas, ao contrário de um parecer do próprio STF. Temos o voto de Alexandre de Moraes, da polícia sem mandado. TBC Debate de hoje, pegando fogo com os maiores analistas, os maiores debatedores do Brasil. Aqui só tem gigante você que se inscreve no nosso YouTube. É muito bem-vindo. Você que acompanha pela TV Brasil Central também, em todo o país. Conosco, Vinícius Maciel, é advogado. Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito bom dia, Rafael. Bom dia, meu daperador. Chefe, é só ser feito. Um especial bom dia, um grande abraço a você, telespectador, que nos acompanha. Peço licenças para entrar na sua casa, diante da sua família. E peço sabedoria a Deus que nos dê luz e entendimento, para que possa você entender aquilo que viemos a tratar aqui e possa compreender e definir, democraticamente, aquilo que todos os dias nós recebemos pelos demais meios de telecomunicação. E um abraço também fraternal e minha parabenização, governo do estado de Goiás, governador Ronaldo Caiado, a presidência da ABC Brasil Central, o nosso Reginaldo, por conta da democracia, da vontade, da concretização de expor debates, pessoas com pensamentos diferentes, porém, em atenção à democracia, poder levar você, telespectador, pontos de vista diferentes, a fim de que você, como eu disse no início, consiga entender e compreender e colocar isso em exercício na sua vida, claro que democraticamente. Então, um parabéns muito grande ao atual governo do estado de Goiás. Muito obrigado. Conosco, estreando aqui na bancada, ele que foi muito bem recomendado, o Jefferson Acevedo. Ele é professor, a pronúncia é essa mesmo? Eu acertei? Seja muito bem-vindo. É isso mesmo, Rafael. É Acevedo, porque tem uma descendência, meu pai é argentino, então muda um pouquinho do tradicional Azevedo em português. Mas muito obrigado pelo convite, Rafael. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por estar dividindo essa bancada com o Vinícius e todo mundo que nos ouve hoje, ao telespectador, ao web-espectador também, que a audiência também é muito grande no YouTube. E vamos para mais um debate. Estou aqui à disposição para estar discutindo os principais temas do Brasil e, de fato, a gente poder propor e engrandecer o debate com o ouvinte. E por falar na nossa audiência, dos nossos internautas, que é gigantesca, nesse momento, você que quer acompanhar a palestra do governador Ronaldo Cado na íntegra, está no YouTube da TV Brasil Central. Dois links simultâneos à TV Brasil Central, com muitas informações, com conteúdo de muita qualidade. Vamos fazer o seguinte? Vamos esquentar a chapa? Olha só, pergunta do dia, a gente fala sobre os líderes do Senado. Muitos líderes afirmam o seguinte, olha, o papel do STF é julgar, não legislar. Qual a sua opinião? O Senado busca reagir diante das pautas que estão sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal, acusando a Corte de ultrapassar as prerrogativas do Congresso. Essa reação se intensificou com a PEC apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para criminalizar a posse ou o porte de drogas. Paralelamente, há debates no Senado sobre projetos relacionados ao aborto, em resposta à pauta do STF, que pode descriminalizar a prática em gestações de até 12 semanas. No antigo Twitter, o senador Eduardo Girão acusou o STF de ativismo judicial e militância ideológica, reforçando que o Senado também vai tomar medidas em relação ao tema do aborto. O senador Jorge Seife apoiou a PEC de Pacheco nas redes sociais, defendendo a vida e a família e opondo-se à descriminalização das drogas. Marcos Rogério, por sua vez, criticou uma recente decisão do STF relacionada à desapropriação de terras, argumentando que a decisão prejudica a segurança jurídica do país. O julgamento sobre a desapropriação será retomado em breve. Nos corredores do Senado, há rumores de uma análise urgente sobre esse projeto de lei. Em uma entrevista à jovem Pan News, os senadores Alci Lucas afirmou que o objetivo do Senado é enfatizar que certos temas devem ser debatidos pelo Congresso e não pelo STF. Ele ressaltou que o papel do Supremo é cuidar da aplicação da Constituição e não legislar. E a nossa pergunta do dia é a seguinte, líderes do Senado afirmam, STF julga, não legisla. E qual a sua opinião? Vou passar a bola para esses grandes debatedores aqui comigo. Pode dividir a tela, que agora com certeza é fogo no parquinho. Literalmente, vou começar essa rodada com o Vinícius Maciel. Daqui a pouco, opinião do professor Jefferson Acevedo. Vinícius Maciel, qual a sua opinião? O STF, talvez na inércia do Congresso Nacional, pelo menos essa é a justificativa de parte da esquerda, está entrando em alguns assuntos muito polêmicos. Na sua opinião, o STF está legislando ao invés do Congresso Nacional ou não? Ou o STF está dentro das suas atribuições? Olha, uma coisa interessante a se definir a respeito disso, você pega uma frase dentro do próprio Tófolo, que ele costuma falar em plenário, que é o quê? O judiciário julga o passado, o executivo executa o presente, o legislativo trabalha o futuro. Então, pegando nessa perspectiva, percebemos que quando se pega temas controvertidos, como aborto, como drogas, esse não é um papel do Supremo trabalhar a respeito. Esse é um papel que o legislativo tem que trabalhar. Quando a esquerda vem dizer que aquele tema não é trabalhado, no que se refere a esses dois pontos em específico, que é objeto de atual controvérsia, ela mente. Ela mente por quê? Porque esse tema não é definido no legislativo, não porque ele se omite ou ele não quer trabalhar. Isso é porque não há consenso. Não há consenso. Então, se eu tenho um determinado assunto, seja onde for, na sua casa, seja na sua empresa, seja no seu dia a dia, uma coisa é quando você não quer trabalhar, não quer debater a respeito. Outra coisa é quando não há consenso naquela definição. Então, não havendo consenso, não significa que aquele tema não foi debatido. E sim, não foi trabalhado por conta da ausência de consenso. Nessa circunstância, e digo mais, a esquerda aproveitando das ações constitucionais que podem tratar a respeito do assunto, já que ela não tem a maioria no Congresso Nacional, ela judicializa a questão, como no caso do aborto. A ação ajuizada pelo PSOL. E quanto à descriminalização da maconha, se não me falha a memória, também é outra ação. Mas não vou julgar qual é o partido, também é um partido de esquerda. Então, o que significa, Rafael? O tema, ele não está abatido no Congresso Nacional porque não há consenso, portanto não se trata de omissão constitucional, não é? Não há descaso do Congresso Nacional, de hipótese nenhuma. E o segundo ponto, a esquerda não tem a maioria para tratar desses assuntos no Congresso Nacional. Mas precisa ter consenso para discutir um assunto? Não há dúvida quanto a isso. É o que mais ocorre dentro do Congresso Nacional. De uma forma ou de outra, eles trabalham o consenso para que as votações sejam realizadas e aprovadas, principalmente, para o gesto do governo. Agora, voltando, segundo ponto, você tem o quê? A esquerda não tem a maioria para fazer as mudanças sociais que ela pretende devidas, que é o quê? Liberação total de drogas, liberação total do aborto, despenalização de que elas entendem como crimes que não merecem ser presos. E como elas não têm essa condição e nem vão ter, porque o Brasil, a despeito de estar hoje na presidência do Lula, é um país de maioria conservadora, eles saem do Congresso para buscar isso no Supremo. Supremo hoje que, socialmente falando, tem a maioria progressista e esquerdista por conta das indicações que houve durante o período do Lula e o período da Dilma. Então, como o Congresso, eu não tenho a maioria para, então, definir aquilo que eu pretendo, eu vou para o Supremo, onde eu tenho. Então, o que eu recomendo aos legisladores nacionais? Nós temos que rever a ação declaradora de preceito fundamental e rever a DI e a DC, que são essas ações que levam a essas discussões do Supremo. Limitar no sentido de que determinados pontos têm que ser tratados exclusivamente no Congresso Nacional. Nunca, de forma nenhuma, pelo Judiciário. Professor Jefferson, concorda ou discorda? Então, tem várias controvérsias, né? Assim, a gente não tem como concordar 100% com o STF, mas também eu acho que há um choro por parte da extrema direita em relação a isso. Vamos lá, a primeira coisa para o ouvinte entender. O Judiciário não tem direito de se omitir quando ele é acionado. Então, assim, o juiz não saiu procurando demanda, ele foi acionado. E é justamente isso. Ações diretas de inconstitucionalidade fazem com que o STF trabalhe. E daí, caro ouvinte, para você entender o seguinte, você entra na justiça por determinada demanda. Se a lei existe lacuna, o juiz pode simplesmente deixar de decidir sobre isso ou não discutir essa matéria porque existe lacuna na lei? É o que está acontecendo nesses casos. Vamos lá para a lei de drogas. Uma coisa muito simples. A lei de drogas não determina o quantitativo de droga a ser apreendida. Isso gerou uma bagunça gigantesca no Judiciário brasileiro. Então, assim, um indivíduo que é pego com um quantitativo muito pequeno é preso. E um indivíduo que é pego com um quantitativo muito grande, às vezes o juiz entende que ele não é traficante, que ele é usuário. Então, assim, está muito aberto o que possa ser discutido. E por que o STF foi discutir isso? Foi porque Alexandre de Moraes levantou da cadeira dele, foi em uma delegacia discutir? Não. Teve uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir justamente o porte e a posse de droga. Como que essa matéria chegou lá? Chegou lá no habeas cópias de um indivíduo que foi preso por causa que, se não me engano, 10 ou 15 gramas de maconha. É um cigarro. É um cigarro e o cara ficou preso. E a argumentação do advogado era o seguinte, o Estado não tem direito de intervir quando a pessoa está causando dano a si próprio. E como ele está causando dano? É igual você, quando você bebe, quando você fuma, está causando dano a si próprio. A relação era essa. O Estado tem direito... Se a gente quer um Estado livre, onde as pessoas tenham de fato direito, o Estado não tem direito de intervir nisso. A discussão é simplesmente essa. E daí a gente pensar nosso modelo de sociedade. Você quer manter... O pensamento do senhor é liberal, no caso? Eu sou bem liberal em vários aspectos. Então, assim, você quer manter as pessoas presas porque estavam fumando um cigarro de maconha, então a gente tem que prender as pessoas também para estar fumando. Mas não teve alguém que vendeu, professor? Então, mas é quem tem que ser preso. E aí não tem a relação do receptor? Então, mas é quem tem que ser preso, é quem vendeu. Vamos pensar o seguinte, a criminalização não resolve. A gente já criminalizou o álcool no Brasil. Mas quem comprou a droga não está contribuindo para o tráfico, na sua opinião? A gente já criminalizou o álcool. Existe tráfico sem ter alguém que compre a droga? Olha só, Rafael, vai acontecer o seguinte, a gente sempre tem quem compra. A gente criminalizou o álcool também. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, criminalizaram o álcool. A gente criou figuras como o Al Capone, que virou grandes traficantes de álcool. Então, assim, a criminalização em si não resolve o problema do usuário. E outra coisa, o usuário está fazendo mal a si. Do mesmo jeito que quem fuma está fazendo mal a si. Eu não estou falando de uma grande quantidade de droga, que esse indivíduo vai vender e tudo mais. A relação não é essa. A relação é sobre as drogas que eles estão. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, o STF está imóvel. Então, ele foi acionado. Por isso que ele está fazendo a discussão nessas matérias. Se o Congresso não discutiu, de fato, o Judiciário não pode esquetar sobre isso. Então, assim, há omissão, tanto na lei em relação às drogas, quanto em relação ao debate do aborto agora. Em relação ao debate do aborto, eu não tive a oportunidade de ler a DI ainda. Eu espero que esse debate se aprofunde socialmente e a gente possa, inclusive, discutir isso. Eu acho que, inclusive, um plebiscito seria importante nessa perspectiva. Só que em relação ao STF estar tomando prerrogativa do Congresso, eu não consigo deslumbrar isso de forma nenhuma. Eu acho que é um debate muito mais profundo e todo juiz tem a obrigação de decidir quando ele é acionado. Ok. Pois não, Vinícius. O debatedor, infelizmente, ele foca no mérito a respeito da despenalização do uso de drogas, ao invés de focar no tema da pergunta que se trata. Líderes do Senado afirmam, o STF julga ou não legisla? Qual a sua opinião? Então, trazendo novamente, com todo respeito ao debatedor que tentou levar para outro canto o assunto, ele, quando fala que o Judiciário é obrigado, então, a se manifestar aquilo que chega a ele. É o princípio da inafastabilidade da jurisdição. É o princípio do direito fundamental escrito na nossa Constituição, ali no artigo 5º e inciso. Só que acontece, Rafael, na hora que vai se tratar a respeito das ações que chegam no Supremo, os ministros fazem um juízo de admissibilidade. Seja nas ações de controle concentrado, que é essa que tem repercussão para todas as pessoas, seja numa ação específica, que eles entendem por repercussão geral, que tem os mesmos efeitos concretos da outra ação, que tem legitimidade para que ela seja ajuizada. Então, as corpos, por exemplo, ele foi feito um juízo já de similidade, para então verificar que aquilo tem tema constitucional ou não. E pode muito bem. Isso é até casuístico, até pela interpretação pessoal do ministro que lá está. Não é à toa que quando você pega os conservadores e entendem de um jeito, os progressistas entendem de outro, não na corte. Assim como no seu dia a dia você vai perceber a diferença entre um indivíduo de direita e de esquerda. E aí, admite-se ou não. E no caso em questão, eu particularmente entendo que, por exemplo, isso não é um tema constitucional. Isso deveria ser tratado de forma, com juízes de primeiro grau, segundo grau e assim por diante. E quanto em específico ao legislativo, você perceba bem que os argumentos colocados pelo depratedor foram argumentos de mérito que deveriam ser tratados não no Supremo, e sim no legislativo, com todo o respeito da Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E vou mais além, Rafael, na proposta, no seguinte sentido. Não deveria ser um tema tratado apenas em Brasília. Nós temos um país continental, inclusive até lembro agora, Adriano da Rocha Lima, secretário de governo aqui do nosso governo, Ronaldo Caiado, onde ele fala a respeito da reforma tributária, até parabenizo pela fala, dizendo que como temos um país continental, devemos pensar como um país continental. Estou como exemplo dos Estados Unidos, Canadá, onde nós temos que respeitar as especificidades locais. Então, o que eu vou mais a respeito do trato legislativo da matéria? Nós temos que colocar isso para os Estados legislarem. Goiás vai pensar a respeito, São Paulo vai pensar de outra forma, Minas Gerais vai pensar de outra forma, como é agora na América. Você pega, por exemplo, na Califórnia, lá é permitido o uso recracional de maconha, certeza, e tem alguns municípios que vão até mais prometendo outras drogas. Filadélfia também, já no Texas ou na Flórida, que é onde são Estados conservadores de direita, isso não há. Então, o que significa ao final do caso? Você vai poder comparar Estados que foram na linha que a esquerda defende e Estados que foram na linha que a direita defende, para após um período perceber quem errou ou quem acertou. De outro lado, se todo mundo fica igual, não se resolve e não vai ter parâmetro de comparação. Uma democracia se faz pela comparação de um do outro, e não com a vontade de um grupo só. Professor, um minutinho para a gente ir para outro tema. Então, só para encerrar aqui, falou que sobre o STF legislar ou não, a perspectiva é essa, eu respondi, o STF não está legislando, desculpa, não está. Agora, o engraçado é isso, a pessoa quer entrar, inclusive, na redefinição do Pacto Federativo. O Pacto Federativo foi feito na Constituição, então essa possibilidade de um Estado fazer uma coisa e outro fazer outra não existe, a Constituição de 88 determinou assim, então o que vai acontecer é o seguinte, vai acontecer nessa perspectiva. E, de fato, não é um grupo que está determinando o que acontece. As pessoas votaram e elegeram determinado governo. Determinado governo propõe, o Congresso discute, e se a matéria foi assumida pelo Congresso como importante, ela passa ou ela não passa. E está sendo assim em relação ao novo arcabouço fiscal, está sendo assim em relação à reforma tributária, que está sendo discutido nas casas. Então, assim, a democracia venceu independente do que tentaram fazer no 8 de 1. Ok, temos participações aqui. Caros debatedores, a quantidade de droga apreendida por si só não qualifica alguém como traficante. É preciso observar a conduta do cidadão pego com droga? Ele estava vendendo a opinião da Maria Aparecida. Muito obrigado, Maria Aparecida. Tudo bem? Sou José Antônio, do município de Piranhas. Mas plebiscito não adianta, porque o Instituto do Desarmamento, o Lula, não obedeceu. Existe essa polêmica, né? Rafael, convidados. O STF está enrolado com esse desgoverno e não tem julgado o que é certo. Opinião do Evandro Ferreira. Muito obrigado pela participação. Rafael, você me permite uma fala? Pois não. Rapidamente. A hora que o debatedor fala que não é possível debater a questão federativa, isso não é uma verdade. Desde que o Congresso e o Supremo definam debater um ponto, como eu citei antes, aquilo é feito. Existe um princípio chamado princípio da mutação constitucional, aplicado largamente pelo Supremo Federal. Significa, a despeita está escrita de uma forma na Constituição, interpreta-se de outra. O que era inconstitucional, vira constitucional e vice-versa. Dependendo do momento que aquele julgado é analisado ou aquela cláusula é interpretada. Então, trazendo em questão, veja bem. Diferentemente do meu debatedor, que tem tendências totalitárias e impor a vontade de forma geral... Mas ele se disse um liberal. Liberal a favor daquilo que ele acredita. É que o argumento é adiome quando não consegue argumentar. Continuando, continuando. O senhor me interrompeu. Da próxima vez aguardo um tempo. Não, não. A intervenção foi minha. Não, não. A intervenção foi minha. Continuando. Então, o que significa? Qual que é a defesa que eu coloco aqui? O país é gigante, é continental, são 210 milhões de pessoas. Maior do que diversos outros países somados. Não só em pessoas, mas também em tamanho. E qual é a lógica? Diante disso, você tem a mesma regra para todos os estados. Nenhuma. O pessoal do Nordeste tem uma cultura, aqui tem outra, o Sul tem outra, e o Norte é diferente. Então, por que colocar tudo como igual? Então, se nós queremos respeitar a democracia, fortalecer as regiões, fortalecer os municípios, fortalecer os governos estaduais, nós temos que permitir, sim, com que esses estados possam legislar a respeito dos temas. Não só o governo federal. Nós temos que sair dessa centralidade vinda de Portugal, aonde tudo é feito anteriormente em Lisboa, depois em Rio de Janeiro, hoje em Brasília. Nós temos que consolidar a democracia, fortalecendo as regiões, as culturas locais, as pessoas que estão nas suas regiões. Por que? Concluindo. Jamais, jamais, o estado de Guaix, por exemplo, aprovaria aborto, que é o que este debatedor defende. Jamais aprovaria a legação de drogas, que é o que ele também defende. E digo mais, estaria aprovado aqui, inclusive, porte e posse de arma, porque nós somos um estado de maioria conservadora. Está no ponto aí, eu já vou passar a bola para o professor Jefferson Acevedo, está no ponto a vinheta, debate raiz ou Nutella? Porque teve um momento aqui que o senhor não aceitou ser interrompido pelo seu oponente. Então, a gente tem uma vinheta aqui para saber se vocês preferem o debate raiz ou o debate Nutella. Vamos lá, solta a vinheta. Professor, debate raiz ou debate Nutella? Quais são os critérios? O raiz é um debate mais livre, mais solto. Um pode perguntar para o outro, fazer intervenção. O debate Nutella é o debate com mais regras? Na minha perspectiva, eu acho que o debate pode, tanto faz, ser raiz ou Nutella. Eu acho que tem que ter o mínimo de respeito. E eu acho que o ataque, o argumento admi-homem, que é quando você ataca um indivíduo e você não ataca os argumentos dele, para mim isso é uma fraqueza, inclusive, do debatedor. Então, eu acho que o jornal é bem livre e eu acho que o apresentador que define. Muito bem, Nutella ou raiz, debate? Você tem que considerar que o indivíduo de esquerda, naturalmente, ele é Nutella, ele não é raiz. Ele tem, ele pensa assim, isso é um hábito, isso faz parte do DNA e do comportamento deles. Quando se fala de raiz, é outro grupo, é o grupo dos conservadores. E como eu sou um dividido de direito, tradicional, conservador e respeitador do ponto de vista deles, porque em momentos que nós governamos, eles estão lá, eles estão lá dando as suas opiniões, enquanto de outro lado eles governam, eles querem nos cercear, digo pra você, seja Nutella, que é o gosto dele, seja o raiz, que é o nosso gosto, tô pronto, bato no peito e faço o gol. Ok. Então, vamos lá, vamos com mais um assunto. Olha só, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou na semana passada uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição para Criminalizar a Posse e Porte de Todas as Drogas, incluindo a maconha. Texto afirma que a lei das drogas tem uma dupla criminalização, que determina como crimes tanto o tráfico de drogas quanto o porte para consumo pessoal. Segundo Pacheco, tal compreensão está sendo desafiada no Supremo Tribunal Federal. Um dos argumentos usados pelos ministros do STF para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal é que, como não há definição de quantidade, pessoas negras e pobres são as mais enquadradas como traficantes. O julgamento está com cinco votos favoráveis e um contrário, a descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal. Enfim, Rodrigo Pacheco, vou começar com o professor, essa rodada. Ele age de maneira correta? É o Congresso Nacional que tem que discutir esse assunto? Então, vamos lá. Eu queria só uma parte, porque eu não discuti, eu não respondi e o debatedor teve mais tempo que eu. Vamos lá. Eu não falei que não pode discutir o Pacto Federativo. Eu falei que a discussão sobre o Pacto Federativo não tem a ver com a questão inicial, que foi o que eu fui acusado de não responder. Outra coisa sobre isso, os Estados Unidos têm o Pacto Federativo diferente porque a formação dele foi diferente. Agora, procura um outro país civilizado do mundo que tenha o mesmo modelo de Pacto Federativo dos Estados Unidos, com total autonomia para os Estados. A maioria dos países são feitos da mesma forma que é feito no Brasil. E o Estado de Goiás tem a possibilidade de discutir um monte de coisa. Só que, de fato, não tem a possibilidade de discutir o Código Penal. Isso quem faz é o Congresso Nacional. E daí, já pensando nessa perspectiva, a gente entra nisso agora. De fato, o Rodrigo Pacheco tem total autonomia para discutir isso. Acho que o Congresso Nacional tem competência para discutir isso, criminalizar ou descriminalizar qualquer tipo de coisa. E não foi isso que o STF está fazendo. O STF está discutindo vácuo na lei. Então, olha só, eles podem discutir isso. Na minha perspectiva, isso é um enorme retrocesso, porque os dados no Brasil demonstram outro tipo de coisa. E daí eu vou... Essa questão dos negros, até que é apontado como os negros são mais punidos do que os brancos. Isso é verdade? Eu vou dizer, inclusive, em relação a grupos, aí sim, da extrema direita, que invadiram e quebraram o Congresso Nacional lá no dia 8, nos atos do dia 8 de janeiro. Curiosamente, eu não sei se vocês perceberam, os primeiros condenados, pelo menos os dois primeiros, são negros, foram negros. Por quê? Pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Eu acho que ninguém observou que o STF condenou, de maneira certa ou de maneira errada, não vão entrar em juízo de valor. Dois negros também. Então, sobre as condenações do STF, aquele debate lá, a gente tem que tentar aprofundar sobre o debate que foi o 8 de 1. Mas, assim, o que eu te falar é o seguinte. A gente tem... E isso é indiscutível. Um branco, para ser preso, com poste de droga, tem que ter, sei lá, 80% mais de droga do que o negro. Isso foi, inclusive, o próprio Alexandre de Moraes fala isso no próprio STF. Mas existe alguma fonte, algum dado específico? Tem dados, tem um monte de... Ou é mais um machismo? Não, não é um machismo. Tem um monte de estudos sobre isso. As universidades se debruçaram sobre esses dados demais. E daí, eu vou falar uma coisa bem significativa sobre isso. Qual a fonte que você usa para esse argumento? A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um dado sobre criminalidade e sistema carcerário no Rio de Janeiro. Então, só para você ter ideia de uma coisa, a gente tem entre 18 e 29 anos, é a massa dos presos no Brasil hoje. Essa quantidade de presos hoje não tem nem ensino médio. O que a gente está fazendo? A gente está pegando o jovem que está fumando maconha e daí eu não vou entrar no médio. Se é bom ou ruim fumar maconha, eu não estou nessa perspectiva, não. Inclusive, porque eu também não julgo que a pessoa que fuma, a pessoa que bebe, eu não vou entrar nessa discussão. Mas a gente está fazendo o quê? Está colocando esse indivíduo lá e o mal que era, digamos, fumar um cigarro de maconha se está transformando no quê? Está recrutando jovem para o crime organizado. Então, a gente está deixando, a gente está criando mão de obra para o crime organizado. Então, essa discussão tem que ser feita. E por que eu acho que é um retrocesso do ponto de vista do Rodrigo fazer isso? Porque, na minha perspectiva, a criminalização não resolve o problema fundamental que é o tráfico de drogas. E a gente tem provado isso nos últimos anos, que não resolveu nada em relação ao tráfico de drogas. A criminalização do usuário. Não estou falando do tráfico. A descriminalização resolveu, por exemplo, a Holanda, eu estive lá recentemente, em Amsterdã, eles querem porque querem voltar atrás. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade... Eu conheço o Amsterdã. ...de estar no aeroporto de Amsterdã. Ali é uma loucura. Todas as pessoas, sem exceção, pelo menos no dia que eu estava viajando, são revistadas. Mas ali é legalização. Centenas e centenas de pessoas, inclusive, perdem o voo. Por um milagre, eu não perdi meu voo e eu cheguei duas horas antes. O país está vivendo ali um verdadeiro caos. Eles já sinalizaram que querem voltar atrás. Será que essa legalização resolve o problema? Mas lá é uma discussão diferente, né? Lá é a legalização. A gente está falando de descriminalização. A gente está falando de descriminalização do porte. Mas é um passo, é um passo. Mas vamos lá. Isso começa, meu caro ouvinte. Vamos lá. Com essa parte, onde é que para ajudar negros, etc. E ao final das contas, legalizam tudo. Eu quero terminar o debate. Quando você tem algo mais amplo, você não começa no campo. Você começa pequeno e vai progredindo. Então, apenas uma etapa. Eu não deixo terminar de falar. Eu não deixo terminar de falar. Vou continuar falando. Isso acontece também porque é o seguinte, assim, ó. A extrema-direita, no Bandejar, ela perdeu pauta. Então, assim, ela queria que o governo estivesse ruim. Que a gente já estivesse na agentização, como o Paulo Guedes falou. Ou na venezuelização, como o Guedes falou. Então, a gente não virou Venezuela. A gente não virou Argentina. A extrema-direita está sem pauta. Então, o que estão que a gente discutir agora? Estão que a gente discutir a criminalização de qualquer quantidade de drogas. O que estão que a gente discutir agora? Revogação do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Então, assim, como não tem pauta, a perspectiva agora é tentar construir coisa estragamável. Como a CPI do MST, que não deu em nada, que não vai dar em nada também. E também a CPI do 8 de janeiro, que a extrema-direita está apanhando pra tudo quanto é lado lá. Porque até agora eles não conseguiam provar onde estão os infiltrados. Volte ao tema. Você está colocando diversos outros assuntos. Professor, deixa eu passar a bola, então, pro doutor Vinícius. Mais um minutinho pra gente mudar o tema. Olha, a respeito do Senado Federal, ele tem, do Congresso, você tem um precedente, que é da vaquejada. O Supremo Federal entendeu há uns anos que era inconstitucional a vaquejada por maltrato a animais. Logo em seguida, o Congresso Nacional, ele, unanimidade, a direita ou a esquerda, aprovou uma emenda autorizando a PEC da vaquejada. Então, portanto, colocando o entendimento que o Supremo pensava diferente. Por quê? É o que o próprio pessoal do Judiciário coloca o nome. É a não-fossialização do Legislativo. Então, quanto à matéria processual, é papel sim do Senado tratar a respeito. Agora, quanto ao mérito, que eu gosto de separar, ficar mais compreensível, até a nossa prática também é assim, a hora que você pega a respeito do usuário de droga. Hoje, ele não... Embora criminalizado, é despenalizado. Ele tem lá conselho, tratamento, coisas nesse sentido. Portanto, não há cadeia. Só qual é a dúvida? O que é ou não venda ou uso de drogas? Neste ponto específico, o Supremo trata, deveria o Congresso Nacional, ao invés de reforçar a proibição, que é óbvio, colocar um limite específico para entender o que é usuário. Porque você vai trazer para a prática do dia a dia da atuação penal. Não é? Já bem, 10 gramas, 20 gramas, ainda assim permanecer o caráter educativo da pena daquele que é usuário e o caráter de crime daquele que vende. Percebam, é só apenas estipular a porcentagem, não vejo problema nisso. Isso é racionalizar a operacionalização e a prática penal. Eu, como atuo, e no caso eu atuo, dizer para os senhores, eu atuo na área penal com pessoas acusadas de serafo de droga. Então, quando você vê a prática, isso é uma brecha que tem que ser corrigida. Ok. Mais participações aqui por meio do nosso WhatsApp, que está bombando, meia dois, nove nove, trezentos e onze, cinquenta e três, vinte e sete. Eu fiquei internado em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos. Eu, alcoólatra, mas lá havia um dependente de drogas. E todos começaram com um cigarrinho de maconha e terminaram no crack. Professor, dá o exemplo aos seus alunos. O Gil, da Bahia, fazendo essa observação de uma experiência que ele teve, professor. É só uma coisa, assim, eu acho que a porta de entrada nem é a maconha, né? A porta de entrada é o álcool. Se você observar a quantidade de pessoas hoje que estão, inclusive, acamadas em relação ao álcool, a quantidade de crimes que acontece relacionado ao álcool, a violência doméstica é gigantesca relacionada ao álcool. Então, assim, se a gente for pensar de porta de entrada, a gente tem que pensar na porta de entrada do álcool e do tabaco, e não necessariamente da maconha. E daí, quando eu falo, eu não estou falando para soltar a maconha e vender maconha de qualquer lugar. Eu estou falando sobre justamente o que o Viníci citou. a quantitativo para definir o que é usuário e o que é traficante. E que, de fato, a lei continue ainda com a discussão e o debate vá para o Congresso sobre descriminalização, legalização e o modelo que for melhor para o Brasil. Eu não estou defendendo isso. Sim, sim. A questão do receptor, por exemplo, alguém rouba joias. Receptador. Um exemplo, receptador. Alguém rouba joias e você sabe que aquilo é furtado ou roubado e mesmo assim você compra. Você deve ser responsabilizado por isso ou não? Qual a visão de vocês? Aí seria, aí sim. Não é à toa que você sabe. Não é o mesmo da maconha, inclusive. E se você ainda contratou, dá qualificada. Não seria? Eu acho que é diferente, porque a gente tem que começar a entender drogas também como questão de saúde pública. Ou você acha que o indivíduo que está numa situação de dependência química exacerbada, e daí você pode pensar no álcool e no tabaco também. Inclusive, ele citou clínica para dependente e clínica de álcool. Sim. Então, ele citou isso. A pessoa que está numa situação de dependência, sendo legal ou não legal, a pessoa vai atrás. A gente está querendo criminalizar e prender o dependente. Então, se a gente criminalizasse o álcool hoje... Mas o álcool é legalizado. Então, mas se a gente criminalizasse o álcool hoje, ele provavelmente seria preso. Como receptador de álcool, dá para entender? E a relação é discutir saúde pública. Por isso que eu estou falando em quantidade pequena. Nós temos um ponto hoje que tem que ser refletido, é o Ocidente e o Oriente, no trato a respeito desse assunto. Você pega hoje na Ásia, tem países que estão criminalizando, inclusive, o usuário. Enquanto no Ocidente, você tem países que legalizaram o total, outros um pouco e outros, a maioria deles, despenaliza o usuário. Então, significa que num prazo que pensou nos 20 anos, nós vamos poder compreender como é que isso vai se dar, não é? Quais essas experiências darão certo? Você pega lá nos Estados Unidos, com vários estados, conforme o que eu defendo, trabalham a respeito. A Califórnia hoje, São Francisco, estão verdadeiros zumbis, porque o indivíduo, no uso da maconha, mistura o K9, que é chamado de droga zumbi, a pessoa anda literalmente como um zumbi, para você, telespectador, imaginar como está. Do mesmo modo, me perdoe, na Filadélfia, inclusive eu já fiz intercâmbio por lá, e no centro da Filadélfia, tomado nesse sentido. Então, nós vamos poder comparar isso daí. Agora, quando você faz a pergunta sobre receptação, sobre se o indivíduo estaria comprando o traficante, daí ele seria como receptador, na origem do tipo receptação seria furto ou roubo. Não teria como encaixar como receptação, caso em questão. Mas, se eu for pegar, quanto ao usuário em si, tem que se analisar, é vítima ou não. Mas o que eu quero trazer mais? Eu penso que deveria retornar às campanhas educativas pelo próprio Estado. Não use drogas, mostre o perigo das drogas, isso acabou, não tem mais. Você coloca isso em propaganda de televisão, coloca em revista, coloca em programa para jovens. Eu lembro que eu ia ao cinema, quando eu tinha meus 12, 13 anos, antes do início do filme, falava sobre o mal que é as drogas, o mal que é o uso das drogas. E coloca cenas do que acontece com as pessoas que estão ali concentradas nas drogas, seja no álcool, seja no tabaco, seja na maconha. Então, assim, para fazer campanhas educativas, no sentido de mostrar que não é bom. Isso é importante, você deve ter? Olha só, o Jodati, da cidade de Jardim, diz o seguinte, no Uruguai houve uma diminuição significativa da criminalidade. O Estado passou a ter o controle, a produção ficou com agricultores familiares e a distribuição por farmácias credenciadas, além das campanhas de sensibilização para jovens que continuaram. uma opinião aqui favorável à liberação. É o que eu falo, Rafael, veja bem, nível nacional não tem consenso, ô Jefferson, não tem consenso. Vamos pegar um Estado, em tese, que seja a favor de legalizar a droga, em tese. Não é o consenso, é colocar o assunto em pauta para a maioria decidir ou não. Olha, o Uruguai, o 3º do 8º, foi um Estado brasileiro na época do Império. E aí, na época que ele quis sair, se não me engano, Dom Pedro II, se você me corrija, eu fui o primeiro, ficou quieto porque lá nem falava português. A província se esplatina naquela época. Então, ele é pequeno, inclusive, eu já fiz até de carro para Montevidéu, fui e voltei. E o que eu quero colocar? Considerar em tese, Rio de Janeiro a favor de descriminalização de juros de droga, e venda, inclusive, que lá permita, que lá permita. Estado de Goiás não é a favor. Mas o Brasil está preparado para isso? Não, eu estou colocando, veja bem, que lá permita. Vamos considerar, porque consensualmente o Brasil todo não vai passar isso. Então, vamos pegar, Rio de Janeiro quer ter? São Paulo quer ter? Mas aí tem que ter um controle rigoroso das fronteiras. Não, mas se você pega com relação à fronteira, não faz diferença. Porque o combate nacional continua a nível federal. Eu estou tratando especificamente do local. Mas na prática, que funcionaria? Pega a América, pega a América. O que eu estou tratando são países continentais com diferentes tipos de pensarem e de agir. Lá e aqui, correto? Nós somos grandes, assim como eles são grandes. Então, as pessoas que pensam diferente. Olha a curiosidade, Jeff. Saiu, inclusive, na Folha de São Paulo recentemente. O senhor está querendo transformar, então, o Brasil nos Estados Unidos? Não, não é isso. Eu estou tentando trazer o respeito da legislação, que é muito comum. Você falou a respeito de controle de constitucionalidade. Ele vem do direito americano e vem do direito europeu. Doutor Vinícius, deixa eu equilibrar o tempo. Então, é natural. O mundo, as pessoas, elas pegam coisas no mundo, assim como você pega alguma coisa do seu amigo. Então, continuando, legaliza, por exemplo, no Rio. Vamos ver o que vai dar. Aqui em Goiás é proibido. Aí você vai ter como comparar do mesmo modo que foi o Covid. Aí falam que na época do Covid a constituição não mudou. Só que Goiânia fez de um modo, a parecida de Goiânia fez de outro modo. Goiás fez de um jeito, enquanto outro estado fez de outro modo. Doutor Vinícius, deixa eu passar a bola. Você consegue comparar as diferenças de tratamento. Deixa eu te parar um pouquinho aqui, um minuto para o professor Jefferson. Rapidão aqui, ó. Esse discurso que não existe comparativo é um discurso falacioso. Por quê? A gente, os Estados Unidos, começa a política de combate às drogas nos anos 60, 1960. Então, de 1960 para cá, o que a gente tem de política de combate às drogas? Polícia trocar dinheiro com traficante. Então legaliza. Olha só. Deixa eu concluir, por favor. Legaliza o Rio de Janeiro. Deixa eu concluir, por favor. Vamos ver o que vai dar. Deixa eu concluir, por favor. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Olha só. Professor Jefferson. Então, assim, desde 1960 para cá, o que que tem? Você tem troca de tiro com traficante. Isso não tem resolvido o problema. O que eu estou propondo aqui é a gente voltar a um debate, aprofundar o debate sobre isso. Porque fica nesse dualismo. Ah, legaliza, não legaliza. A discussão não é essa. A discussão é o seguinte. Tem pessoas matando e tem pessoas morrendo com isso. É muito melhor para um traficante ter 2 milhões guardados numa parede ou o Estado arrecadar isso, igual está sendo feito em alguns países. E daí a gente está falando sobre... A gente está aumentando. A gente mais que triplicou a população carcerária no Brasil desde a lei de antidrogas. E a lei de drogas, inclusive, foi proposta pelo Lula. E, assim, eu estou fazendo uma crítica justamente sobre a lei. Então, assim, há uma possibilidade de mudar sobre isso. Então, é falácia que isso não existe. E daí, o mais engraçado é o seguinte. Ah, um Estado e outro Estado não. Essa possibilidade não está nem em discussão no Congresso. Porque a discussão no Congresso é outra coisa. A gente tem lá 513 deputados que representam o país inteiro. Então, vamos fazer a discussão a nível nacional. Ok. Agora é um bate-bola rápido. Repito, repito, Rafael. Senão, eu não consigo... Eu não consigo aqui avançar nas pautas da produção. Rafael, repito, repito. Eu estou contribuindo para a esquerda. Democraticamente contribuindo. Nacionalmente, os senhores não vão conseguir legalizar geral. Não vão. Então, peguem onde vocês têm controle. Como, por exemplo, Estados do Nordeste, Rio de Janeiro. Legalizem lá. Ok. Aí, vamos comparar com aqui que não vai legalizar. Vamos lá. Aí, nós vamos poder comparar quem fez certo e quem fez errado. Eu não posso agora... Isso é democracia. Eu vou pedir para cortar o microfone de vocês. Eu preciso avançar na pauta aqui. Olha só. O Supremo Tribunal Federal debate se a reação de correr ao avistar uma viatura policial justifica a entrada sem mandado judicial em domicílio. O caso em questão envolve a detenção de um homem que, segundo a polícia, teria se evadido ao notar a presença policial. E após a entrada dos agentes em sua casa, foi encontrada uma quantidade de maconha. O relator do STF, do projeto, Edson Fachin, se posicionou a favor da defesa, argumentando que correr não é por si só uma ação criminosa. Já o ministro Alexandre de Moraes defendeu que o ingresso dos policiais na casa tinha justificativa por conta da atitude suspeita do homem. Ele também observou que não se pode alegar constrangimento ilegal, já que a defesa vai ter a oportunidade de sustentar suas alegações no momento processual adequado. Quem tem razão nesse caso? Alexandre de Moraes ou o ministro Fachin? Então, o Alexandre de Moraes está correto. Agora é 30 segundos para cada. Agora é bate-boa. Alexandre de Moraes está correto e deve ser essa a maioria do STF na parte. Porque é o seguinte, devido, correu, entrou num lugar, a discussão é que a polícia pode entrar nesse lugar. Ok. Outra coisa é que a polícia chega e procura o flagrante. Então, se a pessoa está na rua, ela foge de carro, a obstácia da polícia foge de qualquer forma, você tem que se realizar a prisão. Porque você pode evitar, por exemplo, um estupro que ocorreu, uma pessoa que está sequestrada lá dentro. Não só a questão de tráfico de drogas. São outras coisas que vêm. Portanto, Alexandre de Moraes faz bem e o Fachin está totalmente equivocado. Ok. Professor, 30 segundos. Eu acredito que essa discussão, eu não vi o processo em si, mas eu acredito que a discussão é essa, justamente. Qualquer coisa na perspectiva do flagrante, eu acho que a polícia tem possibilidade disso. A polícia não pode invadir a casa de alguém na perspectiva de procurar a prova. Até porque a polícia militar não é polícia civil que tem um processo de investigação. Eu acho que tem que aprofundar isso. O problema é que a polícia militar, durante vários momentos, toma um prerrogativo. coisas que não são delas. Eu acho que não é essa o que está em discussão aí. Ok. Agora o ritmo é frenético. Vocês foram bem, Né? Agora 10 segundos. Vamos lá, então. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, usou sua conta no Twitter para dizer que a existência da Polícia Rodoviária Federal deve ser repensada e que os problemas na atuação da corporação exigem uma solução estrutural. Concorda ou não? A PRF tem que ser reavaliada, professor? Sim, ela largou de ser a polícia da fiscalização das rodovias federais para ser uma polícia ostensiva. A Polícia Federal se envolveu em várias atividades de ocupação de morro, de troca de tiro. Então, assim, ela não foi criada inicialmente para isso. Ela está uma polícia mais letal. O caso do Genivaldo, a gente, inclusive, consegue discutir, né? O caso do Genivaldo lá. Por que policiais rodoviais federais mataram o indivíduo que estava andando sem capacete? Então, a gente tem que repensar essa estrutura, até porque a Polícia Rodoviária Federal não é a Polícia Militarizada. Ok. Doutor Vinícius. Ele está defendendo a militarização e eles são contra. É o seguinte, a respeito desse tema, primeiro que o Gilmar Mendes é o senador supremo da República. Um ministro, um juiz, de acordo com a Lomã, lei complementar de 78, não pode se manifestar politicamente a respeito de nada e nem de fatos que não cabem a ele. E muito menos um processo que pode chegar a ele. Então, logo, o Gilmar Mendes tem que ficar calado a despeito do mérito do assunto e não comentar a respeito. Não é papel de ninguém, do judiciário. Isso é papel do legislador. Agora, tratando do caso em específico, nós temos que analisar o contexto lá ocorrer. Não de forma geral. O Genivaldo era com textual de trânsito, tem chinelo sem capacete. A outra coisa foi o erro quanto à morte, mas a abordagem foi correta. A respeito da menina, estava na patrulha, carro roubado, mandou parar e aí houve um fato lá no Rio de Janeiro. Qual é o contexto do Rio de Janeiro? Então, essas coisas têm que ser analisadas. A advocacia penal, ela trabalha nesse sentido. Ok. Vamos lá. Olha só. Com Flávio Dino como favorito para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, aliados de Lula vivem uma guerra nos bastidores pela vaga de titular no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vou direto ao ponto. Flávio Dino seria um bom ministro ou não? Ou ele seria um ministro muito apaixonado, já que ele tem protagonizado o noticiário em defesa do Lula e em medidas polêmicas? Essa rodada eu começo com o doutor Vinícius Maciel. O Flávio Dino politizou o Ministério da Justiça. Ao invés de ser um papel técnico, virou um papel de um serviçal do presidente Lula. Exemplo claro e uma vergonha nacional a respeito do Tribunal Penal Internacional localizado em Haia, em que julga pessoas e não Estado. Lembremos que na época da pandemia, Lula e sua turma investigada e condenada na Lava Jato disseram que o presidente Bolsonaro deveria ser processado e condenado em Haia. Agora, o Lula, para defender o Putin, um genocida, um assassino, um invasor de territórios, falou que deveria acabar com o Tribunal de Haia porque há um mandado de prisão contra o Putin, já que ele queria que o Putin viesse ao Brasil. E disse ainda que não sabia o que era o Tribunal de Haia, o Internacional, enquanto na época do Bolsonaro ele defendeu. Então percebamos o quê? E veio o Dino para referendar a palavra do chefe dele, já que ele é um serviçal do Lula e não o ministro da Justiça, veio defender o fim do TIP. Então, representa o quê? Não importa o que foi feito, o que se faz. E se quem é, este é o governo de ocasião, que coloca a política dentro do judiciário. E onde entra a política nos tribunais, a justiça sai por outra porta. Professor, qual a sua opinião? Começando onde terminou? Ali, ó. A justiça está politizada há muito tempo. Na primeira entrevista, quando Jair Bolsonaro ganhou a eleição, ele falou que tinha a possibilidade de colocar Sérgio Moro como ministro do STF. Ele politizou a eleição do STF muito antes de assumir a presidência da República. Depois você tem Moro, ministro da Justiça, você tem André Mendonça, ministro da Justiça, e até o Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça do Temer. E nada disso foi politizado na época. Agora o Dino é politizado. Na minha opinião é o seguinte, o Flávio Dino poderia ser, sim, um excelente ministro do STF, mas eu, particularmente, sou contra a indicação do Flávio Dino para o STF. Ok. E por falar em Flávio Dino, ele disse ontem que o uso de câmeras corporais por policiais militares não será obrigatória nos estados. No entanto, ele afirmou haver um planejamento para a compra dos equipamentos para cidades que quiserem implementar a medida. Segundo o Dino, uma delegação com representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional foi enviada à China para participar de uma feira sobre câmeras de segurança. Essas câmeras funcionam ou não funcionam do ponto de vista global, do ponto de vista dos policiais, do ponto de vista dos criminosos ou dos inocentes, que são vítimas ou não são vítimas, do ponto de vista do cidadão. Funciona ou não funciona? Você implementaria essas câmeras ou não na farda dos policiais? O detalhe da... até fico preocupado quanto à China, porque lá não existe democracia nenhuma. O indivíduo, você não tem os créditos sociais dele, de acordo com o que o governo entende, não pode nem sair de casa. E as pessoas são monitoradas pela face, com diversas câmeras, milhares de câmeras, nos grandes centros urbanos por lá. Isso será visto por lá, por essas pessoas que lá vão. Você está com um governo, com membros de tendências ditatoriais, me preocupa muito aquilo que eles querem trazer. Agora, quanto ao Flávio Dinho, ele está sendo cobrado. Cobrado pelos prospetistas que não querem mais lá. Ainda mais por conta da grave crise de segurança por todo o Nordeste, em especial na Bahia. Bahia hoje é onde mais morre policial no momento e mais morre criminoso. Não é à toa que agora, no final de semana, estão mandando até blindado, importado do exército americano mesmo, da Polícia Federal, para então alcançar os morros que estão por lá. Então, o que significa? O PT, há 16 anos, na Bahia. O crime tomado conta na Bahia. Seja qual for, tomado conta. Especialmente na Grande Salvador. E ele ainda, o governo federal, e o Flávio Dinho, nada propõe, isso fala dos prospetistas, isso quem coloca é a mídia, querem tirá-lo lá do Ministério da Justiça. E acharam dois caminhos. Ou ele vai para o STF, ou ele sai de qualquer forma do Ministério da Justiça. Você tem câmara nas fardas, a favor? Quanto à câmara nas guardas. No contexto brasileiro, eu sou contra, porque se lida com faccionados, se lida com pessoas com armas de alto, grosso e calife. Você pega, por exemplo, Londres. Tem amigos meus que moram por lá. Até convido depois o telespectador ver. Tem um Instagram chamado Londres Mil Graus. Lá mostra a prática. Por exemplo, não tem nem faca. Ele só fica com spray de pimenta. O bandido chega no policial, toma a moto do policial e vai embora. O que acontece? A câmara, claro que para questões de execução, é algo interessante a se prevenir. Mas no dia a dia, ela retrai o policial com medo dele agir. Se tiver só situação comum no dia a dia, ok. O problema é confrontar com faccionado, com gente de alta preculosidade. O policial, no medo, pode morrer. Ok. Professor. Então, vamos lá. Sobre as câmaras. Sobre um governo que está tentando controlar. Eu lembro que o Carluxo, o Bolsonaro, comprou o Pegasus, que era um agente espião. Você teve várias pessoas que começaram a perseguir os outros a partir dos dados da Receita Federal. Mas isso, nessa época, não era problema para o debatedor. O problema agora é o governo atual. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Outra discussão sobre as câmaras. As câmaras garantem segurança para os policiais e para o cidadão. Por dois motivos. O policial que está fazendo o seu trabalho, que eu acredito que é a maioria, não vai ter medo de usar a câmera nenhuma. Porque ele vai estar fazendo abordagem, ele vai estar agindo em conformidade com a lei. Então, inclusive, se ele tiver que usar a força ou tiver que usar a arma, a câmera está lá para dar legitimidade para ele se ele tiver que responder a algum tipo de processo. Só para concluir aqui. Diferentemente dos policiais que estão fazendo coisa errada. Esses daí têm medo da câmera. Por quê? Porque a câmera pode ser prova. A gente tem um caso em Goiânia, muito significativo, de um jovem que foi abordado, foi jogado dentro de uma viatura e depois o corpo foi encontrado em outro local. A polícia disse que ele estava com uma mochila com drogas. E depois, graças às câmaras da rua, foi comprovado que ele não tinha nada. Então, assim, eu sou sim a favor das câmaras. Os países civilizados do mundo utilizam câmera e a câmera é para a segurança do policial e do cidadão. Ok. Olha só. O Gândara, eu acho que é isso mesmo, diz o seguinte. O Vinícius está delirando demais. Dá uma água para ele. Ele está acusando o professor de autoritarismo e não está deixando nenhum apresentador falar. O Gândara, manda um abraço para ele aí. Um abraço, Gândara. É isso aí. Só rir. Um abraço. Achei que você ia ficar bravo. Mas tudo bem. Olha aí. Ele vai falar que eu brigar, eu brigaria. Mas você falou para dar um abraço, eu mandei um abraço. É porque ele sabe que é verdade. O Merson, combater não adianta. Vamos liberar. O cara que fala isso não tem noção. Vem visitar aqui, que você vai entender o Brasil. O Merson, muito obrigado, Merson, pela participação. Olha só. E ele falou de onde que é? Eu, DDD. Não falou. Tem o DDD? Não falou. Tem o DDD. É B2 mesmo. É Brasil, né? Eu acho que ele está falando do contexto do Brasil. Olha só. O ministro da Justiça, Flávio Dino, um último assunto, anunciou nessa segunda-feira a formação de um grupo de trabalho para examinar cooperações internacionais da Operação Lava Jato. Um anúncio feito numa coletiva responde o relatório do Conselho Nacional de Segurança que identificou uma gestão caótica na operação. Não seria hora, eu pergunto para vocês, de olhar para frente, quebrar o retrovisor? Parece que está havendo, professor, um revanchismo muito grande no país. A gente está mudando pautas importantes. Afinal de contas, se houve erros, também houve acertos na Operação Lava Jato. Devolveram mais de 6, 7 bilhões para os cofres públicos. Então, houve corrupção. Nós temos imagens aí de malas de dinheiro na casa do Geddel, por exemplo, de 50 milhões. Então, houve corrupção. Não adianta. Não adianta. 50 milhões em espécie, professor. Concordo demais, Rafael. A gente tem que pensar nesse processo. Só que dois erros não formam um acerto. Infelizmente, a gente, eu acho que, de fato, deveria lutar contra a corrupção. De fato, tem que prender quem está envolvido com o caso de corrupção. Devolver dinheiro para cofres públicos. Só que uma operação Lava Jato, onde eles queriam criar uma instituição privada com 2 bilhões. E o projeto era político. Foi tanto político que depois os dois envolvidos viraram parlamentares. o próprio Moro virou ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Então, assim, a gente tem que investigar isso direito. E daí eu estou falando por que é importante isso, Rafael? Uma coisa muito simples. A gente não pode deixar isso acontecer de novo. A justiça não pode ser instrumentalizada por um projeto político. Ok. 30 segundos para a gente falar sobre um outro assunto que é importante. Tocou nos 6 bilhões de um crime que ninguém cometeu. No telespectador, foram devolvidos 100 bilhões de reais de um crime que ninguém cometeu. Ok. Então, onde é que estava? Onde é que não foi este crime? O presidente Lula foi hostilizado a deixar o hotel em que estava em Nova York no último domingo. Vamos acompanhar como isso aconteceu. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. O cachaceiro está ali, o pingunço. Ok. Infelizmente, não dá mais tempo, mas eu acho que o povo tem o direito de protestar, né? A favor ou contra, concorda? Não tenho dúvida nenhuma. Concordo. É uma pena que aqui muitas vezes não gostam disso. Inclusive, foram protestar contra o Bolsonaro lá também, o Queiroga fez sinais obsceno pela população, mas eu acho que tem total direito de manifestar contra Lula, contra Bolsonaro, Temer, qualquer presidente, contra o governador, eu acho que faz parte do processo democrático. E pode protestar também contra os ministros do STF? Pode, eu acho que pode. Eu acho que só não pode pedir golpe de Estado e fechamento do STF. Aí o restante pode. E bom lembrar que, por falar em golpe de Estado e fechamento do STF, o Dan Moussa, secretário do Consumidor levando a perspectiva do flagrante permanente relacionado aos vídeos de bolsonaristas como o senador que está preso, o ex-senador preso, o André, qual é o nome dele? Me ajuda a lembrar por gentileza? Daniel Silveira. Daniel Silveira. Foi deputado federal. Tentou senador e não foi. Ele foi preso por conta de um vídeo onde ele ameaçava o ministro do Supremo. Nós temos um vídeo do Dan Moussa que está no YouTube onde ele pede para fechar o Supremo naquela época do contexto da Lava Jato. Então, se é falar de flagrante permanente, ele tem que ser preso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Não adianta dois pesos e duas medidas. Quem está hoje no governo é teto de vidro, assim como era o grupo anterior. Então, se queremos falar de democracia, de Estado democrático, de direito, que quem errou, seja a direita ou seja a esquerda, sempre pague. Não hoje, onde o peso é mais para um lado do que para o outro. E no caso, Acabou o tempo. Muito obrigado. O Zacarias fazendo um elogio aqui. Teve uma crítica, né? O doutor Vinicius tem muito conhecimento. Exatamente, advogado. Certo? Você estava falando sobre algum assunto e ele concordando com você, né? Algum tempo atrás. Muito obrigado, doutor Vinicius, mais uma vez, pela sua participação enérgica, calorosa aqui no TBC Debate. Eu que agradeço mais uma vez, quero parabenizar e repito a democracia da TV Brasil Central na presidência do governador. E lembrando, o PT criou um partido político agora. E pensou, tentou até pegar o 13 aqui da TV Brasil Central. E lá, questiono, há debates assim? Há pessoas com pensamentos diferentes? Há pessoas de centro direito ou de direita alguma coisa lá? Não, só o grupo deles. Só o grupo deles. Doutor Jefferson, a CD do professor, muito obrigado, estreou bem. Muito. Você está convidado a voltar mais vezes. Muito obrigado. Aceito o convite, fiquei muito feliz pelo convite e aceito voltar imediatamente. Muito obrigado, Rafael, obrigado, Vinicius, obrigado a todo mundo que me acompanhou, as pessoas que mandaram mensagem também. E, gente, democracia é isso. E ainda bem que o 8 do 1 não deu certo, senão provavelmente não estaríamos aqui debatendo. E a diversidade só existe no processo democrático. E amanhã, um encontro bombástico entre o Zé Esvarão e eu, o Lerivo. No programa anterior, na quarta-feira anterior, a gente foi desafiado a fazer reportagens sobre a fome no Brasil. Nós vamos ter essa reportagem. E pessoas que vieram da Venezuela e deram depoimentos bombásticos sobre como é o país. Sobre como é aquele país que muita gente chama de ditadura e outros chamam de democracia. Vai bombar, assista amanhã, compartilhe o vídeo, porque vai ser um encontro bombástico entre eu, o Lerivo, e o Zé Esvarão. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto